Lindo Vibes Lindo Vibes Quando foi o amor que tu versus a gente por mim Da Europa vazou e deixou meu coração sofrido aqui Quando foi o amor que tu versus a gente por mim Saiu meu coração e deixou meu coração sofrido aqui Ela disse que era por causa dos filhos, e até que encontrar um senhor, um amigo, pra lhe tirar do show Olha em quem você se tornou, a nossa chama se apagou, e a distância não ajudou Você só pensou em ti, não quiseste saber de mim, quantas vezes eu te pedi, amor, volta pra mim Amor, 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 volta pra mim Eu me cujo, amor, grito, desejo em ter por mim Saiu meu coração e deixou meu coração sofrido aqui Ai, ai, ai Quando foi o amor, grito, desejo em ter por mim Saiu meu coração e deixou meu coração sofrido aqui O amor foi julgado fora, nem tristeza nessa hora Teu coração, coração sem noção O amor foi julgado fora, nem tristeza nessa hora Teu coração, coração sem noção O Dé? Onde foi o amor, algumas vezes eu te pedi, amor, quando foi o amor? Caiu meus papaios No, onde foi? No, onde foi? No meu coração, coração sem noção Uh, onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi o amor? Oh, oh, oh